Talvez você não se lembra, mas eu criei um evento online e gratuito para que você se torne capaz de deixar o seu cavalo manso e obediente para fazer um bom passeio. Para você conhecer o passo a passo e se tornar capaz de transformar o seu cavalo em um animal bom para passeio. E essa oportunidade começa agora. E é lá que eu vou ensinar exatamente isso, como você se tornar capaz de ter um cavalo bom para passeio. Lembrando, é um evento que você vai participar de forma online e gratuita. E se liga, para você não perder nada, corre lá na sua agenda, anota na sua agenda, anota no despertador do seu celular para você não perder nada. Bora lá?